E aí não é só games, a própria cinema e a pop tem isso, centraliza tudo no grande lançamento e tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que muitas vezes a medida não dá maior bola É, é difícil, porque a gente volta naquele negócio, uma máquina aí eu também acho que, não colocando peso nem nada, mas assim a gente não minimiza a importância de veículos independentes ou veículos menores nesse critério pra também ajudar nessa divulgação porque a gente sabe que a mídia vai estar refém de muitas coisas, a mídia maior vai estar refém de muitas coisas que, não é aquele jornalista que tá lá querendo pagar o aluguel, sabe? Que ele não consegue publicar uma matéria de algum tema específico E até desfazendo um mito, né Carol, você me corrigiu se eu estiver errado passando pano pra chefe aqui de jeito nenhum, mas às vezes o pessoal fala a culpa é do editor, mas o editor também responde a uma hierarquia da empresa Ah sim, exato, sim, sim Isso em qualquer lugar, gente isso em qualquer empresa não é uma questão de um lugar X ou isso, como a gente tava falando aqui é trabalho no fim do dia então, enfim mas eu acho que quanto mais discussões a gente tem isso independentemente se é da mídia maior ou da mídia independente mais a gente caminha pro mercado um pouco mais questionador, mais amplo Tem uma coisa que eu queria te perguntar Ah, você falou de que você faz fora do jornalismo e que te enriquecem mais você tem um podcast sobre um livro que eu adoro chama Neuromancer o Dead Channel e... cara, isso faz parte das coisas de formação de jornalista que você acha que faltam e que você reúne pô, vou reunir uma amiga minha pra resenhar um livro em formato podcast Olha, isso daí foi muito doido na verdade a ideia surgiu da Kika porque foi bem na época que tava pra sair o Cyberpunk o jogo, né o Cyberpunk 2077 e na... e... Você terminou já? Não, porque foi impossível de jogar eu não consegui jogar não tem como Eu cheguei no... eu peguei e peguei pra Playstation 4 eram tantos bugs que chegou num momento que os bugs já fizeram parte do cenário eu desliguei e terminei o jogo Não, eu não consegui o jogo crachava a cada 5 minutos mas eu espero realmente conseguir com a experiência porque ainda tenho expectativa de conseguir em algum momento E você tá no jogo lembrando disso Esse também é um dos grandes pelo qual eu gostaria de terminar essa experiência mas fico muito feliz por estar mesmo assim ainda uma das grandes alegrias da minha vida E... Enfim, e aí na época o tema Cyberpunk voltou muito à tona né, tipo enfim, surgiu assim porque muita gente começou a buscar mais entender, tipo dessa pegada Cyberpunk cultura Cyberpunk vamos falar mais da ideia Cyberpunk e como ela sabia que eu gostava do livro ela também gostava e a gente sempre né, se via em evento a gente viajou pra Nova York juntas quando a gente foi cobrir um evento lá de Death Stranding e a gente sempre se deu muito bem ela falou assim meu, tô com uma ideia aqui se a gente tivesse um podcast não sei o que não, vamos, bora aí a gente saiu e já tava lá tava pronto e é muito divertido assim, pra mim a gente, desde o primeiro episódio a gente deixou muito claro que isso ia ser um progresso que a gente tava fazendo pra se divertir porque a gente queria porque a gente gostava porque a gente sabe que normalmente será um livro difícil eu mesma desisti a primeira vez que eu fui ler eu acho que a primeira é a segunda eu acho que eu fui ler realmente tipo, depois da terceira ou quarta tentativa de leitura porque é um livro William Gibson é muito prolixo é muito difícil você entender ele vive num universo dele que é muito difícil você conseguir, sabe ficar imerso e a gente tem ideia disso então a intenção era fazer um clube do livro pra deixar o livro um pouco mais acessível uma experiência um pouco mais acessível então mesmo quem não quisesse ler quem não tivesse o livro assim, pode perfeitamente entender o que que tá acontecendo capítulo a capítulo ou então lê o capítulo e vai ouvir o episódio porque a gente fala o que acontece e tenta comentar alguns conceitos então a gente também pesquisa a gente tenta ver qual que era o contexto social político que sei lá o autor vivia quando ele escreveu aquilo então qual que talvez seja o significado de todas aquelas questões que ele tá trazendo e aí a gente fez a gente faz isso muito por diversão óbvio que dá um trabalhinho pra Kika principalmente porque ela que edita eu não sei editar então que bom que ela que edita porque eu não ia ter paciência todas as vezes que eu fico errando perdão Kika te amo mas é enfim e é muito divertido eu gosto bastante a gente teve um período de pausa aí porque as duas trocaram de emprego na mesma época e aí foi uma loucura mas agora a gente voltou então tá divertido assim não eu adorei o tema que vocês escolheram inclusive eu concordo 100% com você o Gibson não é fácil de ler é tipo o George R. R. Martin é complicado e tem um adicional que depois se vocês quiserem eu mando contato pra vocês eu conheço o cara que fez a tradução do Neuromancer ah que da hora é um cara super gente é o professor Fábio Fernandes da PUC e ele é um cara assim esse negócio de glosário de palavras bizarras que eles usam lá ele tem o contexto direitinho tem a crise lá dos anos 80 e ele acompanha muito legal esse papo que a gente tá tendo aqui porque muitas vezes eu imagino nas entrevistas você vai dar ah e fala como é que é a experiência de como é trabalhar no Daily Fix e cara a vida não é isso a gente lê muita coisa pega a referência daqui dali e tem muita coisa legal que a gente usa fora do cotidiano dentro do trabalho né é de tudo é leitura é ó trabalhando com cultura pop óbvio que eu vou consumir muita coisa vou assistir muita coisa e tudo mais só que assim a gente o que a gente usa de combustível assim pra criar conteúdo é muito daquilo que a gente consome então a gente não para de consumir o trabalho de jornalista é como você falou não é só aquele momento mesmo um sei lá um vídeo mais trabalhado não é só o momento que liga a câmera esse vídeo é editado e saiu não tem todo um todo um processo antes e geralmente esse processo é o mais exaustivo mesmo né o vídeo ou o texto publicado é só a cerejinha do bolo porque todo o resto toda a receita foram ali às vezes meses e meses e meses mas é uma coisa que a gente gosta a gente fala assim mas você sabe você sabe dessa sensação aquela reportagem que você quer bater a cara na parede mas você está muito feliz assim eu entendo você está acho que você está mutado a frase mais de tem 2020 você está mutada não eu entendo perfeitamente essa sensação eu já estou numa sei lá você está com quantos anos Carol desculpa eu te perguntar 30 tem dois anos mais nova que eu eu estou numa idade também que eu estou começando a ter as matérias que eu tive aquela frustração de não ter publicado sabe aquelas coisas que estão guardadas na gaveta e aí eu já tive também a oportunidade de pegar coisas na gaveta e depois conseguir e aí é é muito legal quando isso acontece mas é as pessoas elas não param para pensar assim que tipo publicar é muito legal quando você vê a reação é muito legal mas o bom é você criar as condições para aquilo sair é você vive isso né diariamente assim diariamente então eu vejo eu vejo muito isso acontecer e é uma coisa que eu quando quando você fez aqueles vídeos de jogos independente o IGN é índia esse era o nome eu vi muito isso naquele projeto porque você começava a abordar por exemplo você começou por ai me fugiu o nome do jogo agora o jogo que o disco Eligion você começou por o disco Eligion que já tratava de temas totalmente alienígenas para a maioria do público gamer né foi isso é muito legal levar isso para a galera sim eu tenho inclusive isso que você estava falando de viver isso é engraçado porque eu tenho vários roteiros também eu tenho várias coisas escritas assim que estão aí há um tempo Pedro eu te conheço eu sei que você está tentando fazer você acha que eu não sou jornalista também querido não não vou fazer você falar não fica tranquila é que na verdade assim dá vontade de falar é assunto que eu gosto de ouvir você também aí a gente fica com vontade de falar mas não vou falar você acha que eu estou oxe oxe te conheço você acha que eu não faço a mesma coisa não mas enfim é uma sensação muito bacana você pegar alguns projetos que estão na gaveta às vezes e poder trabalhar em cima deles ou ou mesmo acho que essa experiência também de muitas coisas que às vezes você não publica que você não faz e você fica às vezes se martirizando por um tempão e às vezes não era aqui o processo que você teve acho que você talvez até por estar em cobrir de uma forma muito mais ampla atuar com o jornalismo de uma forma muito mais ampla deve ter muitas experiências de pautas que caem de coisas que você está planejando fazer e não dá certo é frustrante mas às vezes também você aprende tanto que você leva para outras ali no futuro você dá graças quando o negócio cai porque às vezes é uma roubada exato é muito isso também a nossa profissão exige muito desse equilíbrio da expectativa com a frustração porque é isso quando você trabalha com informação quando você trabalha com conteúdo as coisas mudam às vezes de uma hora para outra e nem sempre você consegue ser a ferramenta que você gostaria para conseguir passar aquilo mas acho que todo o processo acaba sendo válido para a experiência do jornalista também você sempre acaba levando um pouco disso para as pautas seguirem eventualmente esse conteúdo sai nem que seja de uma outra forma nem que seja por uma outra via tem uma coisa que o pessoal às vezes não para para pensar um pouco que não, não vou te jogar de novo nesse campo minado tá bom estamos mudando de assunto se não se eu puxar para aqui ela vai acabar falando mas por exemplo o assunto é porque eu minto super bem eu disfarço para caramba maravilhosamente um